Uma das piores sensações momentâneas que podemos sentir na vida é logo após comprar um sorvete ver ele se espatifando no chão. E é basicamente isso que Deus faz com muito de nossos sonhos. Ele os destrói. Essa é a ideia defendida por Rodrigo Bibo em seu livro O Deus que Destrói Sonhos. Um livro que nos questiona sobre a que Deus nós estamos servindo e se somos capazes de continuar servindo mesmo que ele não nos dê o que desejamos. É claro que inicialmente a premissa desse livro pode parecer muito desagradável, deprimente e frustrante. Pois vivemos na era da teologia da Xuxa que em uma de suas músicas diz Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Uma época em que somos bombardeados com pregações, músicas, influenciadores e frases cristãs que nos colocam no centro e Deus é posto como nosso servo, corte, gênio da lâmpada. Isso faz com que muitas pessoas queiram Deus apenas pelo que ele pode dar, não por quem ele é. Mas isto que estamos falando, como mostra Bibo, são apenas os efeitos, não a origem do nosso real problema. Se quisermos entender onde se originou nosso problema, precisamos voltar ao Jardim do Éden e lembrar que a queda fez com que a humanidade, que foi inicialmente criada para viver em comunhão com Deus e harmonia com o próximo, passasse a utilizar sua vontade apenas para satisfazer seus anseios, gerando orgulho, ambição e o desejo pela glória de homens, de modo que os nossos sonhos agora só contemplam as nossas necessidades e caprichos. Em resumo, a humanidade se tornou escrava do pecado. Mas sabemos, como explica Bibo, que Deus preparou a regeneração para solucionar o problema do pecado e nós podemos passar até o Senhorio de Cristo em nossas vidas. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não terão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho. Sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente aqui e agora. Podemos assim deixar a escravidão do pecado para sermos servos escravos de Deus. E eu sei que isso pode soar estranho, o fato dos seguidores de Jesus serem chamados de escravos. Mas é assim que nós somos tratados no Novo Testamento, sendo exatamente isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Essa história da redenção é simples, todos conhecem. Mas de que maneira isso se relaciona com Deus destruindo os nossos sonhos? Quando observamos as opções de escravidão que temos, percebemos que temos dois senhores a quem podemos escolher. Ou seremos escravos do pecado, o que nos leva à morte eterna, ou podemos ser escravos de Deus, que nos dá a vida eterna. A escolha é mais do que óbvia, até porque não há meio termo. Temos então que deixar a velha vida e receber a nova vida passando a viver para Cristo. A coisa toda está bonita, mas surge um problema. Alguns espertinhos, que no caso podemos ser eu e você, que está assistindo esse vídeo, em muitos momentos tentam fazer uma profana junção entre continuar servindo a Cristo e continuar vivendo os sonhos comuns à natureza caída humana. E é aqui que entra novamente a teologia da Xuxa, ou teologia Good Vibes. Essa teologia é uma tentativa de servir a esses dois senhores simultaneamente. Muitos crentes, mesmo se dizendo servos de Deus, continuam com seu orgulho elevado, como a natureza caída deles inicialmente estava. Então, eles passam a ver Deus como o paizão que dará tudo o que eles precisam para estarem com seus sonhos egoístas satisfeitos. Eles continuam buscando a glória de homens, mas dão um verniz cristão, dizendo que estão vivendo os sonhos de Deus em suas vidas. Eles veem Deus como um meio para chegarem até a riqueza que ambicionam, para viverem bem e confortáveis. Ou seja, eles se colocam em primeiro lugar e Deus e o próximo estão em segundo, ou até mesmo abaixo disso. E ainda embasam seus pecados na erronea ideia de que o amor próprio deve estar acima de tudo. Afinal, muitos acreditam que para amar o próximo é necessário se amar primeiro. Quando olhamos esse quadro, pensamos, Esse ponto aqui é muito importante. A partir daqui, nós podemos começar a traçar os sonhos que Deus realmente quer para nós e passamos também a destruir a nefasta teologia da Xuxa que entrou com tanta força nos corações de tantos cristãos. Começando pelo primeiro questionamento, a Bíblia não tem nenhum mandamento de amor próprio. Nós já nos amamos bastante. Não precisamos de aplausos para aumentar o nosso ego inflado ou desinflado. Na verdade, precisamos amar o próximo como já amamos a nós mesmos. Para explicar melhor isso, o Bíblia cita a obra Ego Transformado de Tim Keller, que temos um resumo aqui no canal, e eu recomendo fortemente que você assista para entender melhor como deve ser essa questão do amor próprio. Vou deixar o link no comentário fixado desse vídeo e no card. Respondendo a questão do buscar viver bem com riquezas, Bíblia mostra que o problema não está na riqueza em si, mas em nossa avareza, ambição ou cobiça que faz com que sejamos, no fim das contas, possuídos pelas riquezas e não possuidores delas. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10 As riquezas são dádivas que devem ser repartidas com aqueles que precisam. Isso fica ainda mais evidente na oração do Pai Nosso, em que pedimos o pão nosso de cada dia, não só para nós como indivíduos, mas como comunidade, pedimos o perdão de nossas dívidas como comunidade também, e pedimos a proteção da tentação também para todos, e principalmente que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mais de Salmo 37, 4 O salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor e assim ele satisfará os desejos do nosso coração. Nesse versículo, deleitar-se nele remete à aliança que Deus fez com seu povo. Isso significa não se deleitar em nenhum outro Deus que não seja o Deus que libertou o povo de Israel da escravidão. Um membro da aliança se alegra em Deus e em seus mandamentos. Os desejos do seu coração são desejos que espelham esse compromisso que todo Israel assumiu com Deus no Sinai. Pois bem, então o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de John Piper, em sua Teologia da Alegria, é a de que quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos os prazeres desse mundo serão atrativos para nós. Dessa forma, nós vamos se deleitar plenamente em Deus. Devemos então nos perguntar, então quais são esses desejos que nós devemos ter em nosso coração? O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Aqui surge um questionamento. Se devemos fazer a vontade de Deus, então como descobrir essa vontade? Como descobrir os sonhos de Deus para nós? É comum muitas vezes nós queremos uma revelação clara se devemos seguir essa ou aquela carreira, fazer isso ou aquilo. E por isso muitos passam a pedir um sinal de Deus antes de tomarem uma decisão. Ainda que na Bíblia tenhamos histórias em que Deus guiou uma pessoa na tomada de uma decisão, temos que tomar cuidado na aplicação desses textos para nós hoje. Essas passagens falam de uma revelação especial da parte de Deus a um indivíduo com o propósito de abençoá-lo e de colocar em andamento a vontade divina para todo o povo. São intervenções pontuais na história. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão de ação da igreja. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as escrituras. Nossas decisões cabem a cada um fazer. Deus pode dar sabedoria para escolher bem, mas sou eu quem toma a decisão e quem arca com as consequências dela. Deus já deixou instruções claras de como deve ser a vida daqueles que se dizem seus servos. Agora, observamos que por trás dessa teologia e de todos os problemas que temos falado até agora, há um desejo de domesticarmos Deus, uma vontade de dominá-lo. E nós podemos nos recordar dos famosos livros de C.S. Lewis das Crônicas de Nárnia. Lá há um leão chamado Asla, que é apresentado como Jesus. Nas histórias de Lewis, as personagens aprendem que Asla não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem ao longo das histórias que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem. Contudo, elas sabem que Ele é bom. Deus conhece nossa história. E sim, Ele tem vontade de abençoar seus filhos. Mas Ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que seu nome seja usado para o nosso próprio benefício, para nos tirar do anonimato, por exemplo. Começa a ficar claro então, que para um discípulo de Jesus não tem essa de viver seus sonhos, preenche-se grande e coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade e viver para a vontade dEle. Não é fácil. Ele vai gastar a vida toda tentando. Afinal, o Evangelho o constrange a isso. A reflexão central desse livro é apontar para a necessidade de reconhecer o Senhor e o de Cristo em nossa vida e entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Essa foi apenas uma palhinha superficial do livro O Deus que Destrói Sonhos. Nele há muito mais sobre esses e outros temas dentro da teologia da Xuxa. Se você não leu, não perde tempo e vai ler. E se você já leu o livro e quer fazer mais algum acréscimo, fica à vontade para comentar aí embaixo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, deixar o like e até a próxima. E se você já leu, não perde tempo e vai ler.